Ah! Não, 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 não! Volta aqui, seu pecinha! Volta aqui, seu pecinha! Seu cabeção! Cabeção! Ah, não, não, não! Calma, calma, calma! Olha só, bebê-aranha, a única forma de você ter amigos na escola, seu otário, é se você fizer a parada que eu te falei. Mas peraí! Isso é bullying! Isso é bullying! Que bullying, cara! Nós estamos mostrando a verdade pra tu, menor! Pega a visão! Não, nós vamos fazer o seguinte, a única forma de tu entrar pro nosso clubinho, da escola, e ter algum amigo nessa tua vida de bosta, é se você espionar a Barbie pra gente! Porque a gente tá fazendo uma página de fofoca no Instagram, e a gente precisa de paparazzi, tá ligado, mano? Ah, só porque meu pai é fotógrafo, quer saber? Eu resolvi mudar tudo! Toma, Barbie! Ah, eu sou fotógrafo, minha garbuna! Ah, não! Eu só sofro na minha vida! Ai, quer saber? Eu vou ter que fazer isso que eles falaram pra poder ter amigos! Eu acho que eu sei! A Barbie é namorada do papai! Eu vou falar pra ele levando ela em casa no jantar romântico! E eu vou tirar essas fotos para o fuxico.com daqueles garotos! E assim eu vou ser bem querido na escola! Pule nunca mais! Ai, que beleza! Depois de chegar em casa, por mais um dia de trabalho, salvando a cidade como o Homem-Aranha! Amor, cheguei! Ai, a louça já tá limpinha, a casa limpinha! Ah, coisa boa! Fez todas as suas tarefas, amor! Por que você tá falando assim comigo? Ah, não tô falando o quê? Calma aí! Olha só! Eu sei que amanhã é dia das mães! E... Pera aí! Tem uma galera... Ah, são as babás! E agora, quem é aquele cara de verde ali, amor? Eu não sei! Eu não sei! Tem um cara aqui na nossa casa! Chirroki! Eu quero alguma coisa! Chirroki, você é minha prima, Chirroki! O que que vem da piscina? Eu sou o Robson Jardineiro! Amor, a gente não pode deixar as empregadas chamarem convidados pra nossa casa! Faz alguma coisa, vai! Eu vou ter que derrubar ele na piscina, pelo menos! Pera aí, cadê a cobra ali dentro? Tem uma cobra do Richard Rasmussen! Aí, cara! Tu tá vendo essa cobra, não tá? Eu sou o Homem-Harói! Essa é da minha casa, vagabundo! Boa! Toma essa aqui, Spider Ranger! Corre, amor! Pronto, eu rotei eles, amor! Te salvei que mal! Tá, 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 tá! Mas você falou que tinha uma surpresa pra mim! Exato! Eu tenho uma surpresa! Eu trouxe esses pratos comestíveis! É o seu presente de das mães, ó! Você pode comer o prato! Deixa eu ver que gosto que tem! Pito de açúcar! Filho! Amor, o nosso filho principal chegou! Bebe aranha! Pai, olha só, ela não é minha mãe, não! Ela é minha amada, sabia? Porque eu tenho que fazer umas coisas que não são feitas pra mamãe! Não fala assim, você é meu filho, que verdade! Ih, parece que ele tá bolando alguma estratégia! Ai, cara! O que esse bebê deve estar planejando agora, hein? Gostou, amor, do seu bolo? O que você achou? Ah, esse prato tinha um gosto de... Ah, que cheiro de cocô! Fui eu! Não! O que é isso? Mulher, me peidam, papai! Você tá se peidando toda aí, hein, Barbie? Eu tô me peidando! Ah, eu preciso ir no banheiro! Papai, mulher peida! Ai, eu preciso ir no banheiro! Mulher bonita, peida, papai! Onde é o banheiro da nossa casa? Filho, eu acho que não, mas então... O que você quer dizer? Será que ele é feio, filho? Ai, não, eu não quis comer já mulher feio! Ai, que cheiro de preto! Não, ela é bonita, filha, mas ela foi que ela comeu... Ela comeu coisa ruim, filho! Ai, eu tô me com o banheiro, garota! Gosto estranho! Eita, preula! E agora, o que você vai fazer? Você tá se cagando aí na calça, hein, maluca? Eu preciso de um banheiro! Eu preciso de um banheiro! Eu não gosto de meus irmãos! É aqui, Barbie! É aqui o banheiro! Eu vou te levar no banheiro aqui! Step mother! É minha step mother! Ai, minha barriguinha! Espera, é o seu banheiro do seu quarto! Eu tenho nojo! Tem nojo da minha privada ali? Por que você tem nojo? Ai, eu tenho! Ai, eu só que eu não vou aguentar! Eu tenho que fazer assim! Cré, papai! Você tá se cagando aí! Que nojo, filho! Olha aquilo! Ela nem esperou nós sair do banheiro! O que você tá fazendo? Filho, essa tira! Sai daqui! Sai daqui! O bebê-aranha fez um tic-toc de vocês! Eu vou perder as imagens! Eu vou acabar dessa criança! Ei, criança, depois vem aqui esse celular! Pega ele, Barbie! Ele vai postar isso nas redes sociais! Ele vai postar isso nas redes sociais, Barbie! Que humilhante! Joga! Bebê-aranha! Você não pode divulgar essas imagens, Bebê-aranha! Isso é contra a lei! É contra a PL 2630! Que tá sendo debatida na Câmara dos Deputados! Meu papai, gente! O seu filho me odeia! Homem-aranha, seu filho me odeia! Onde é você? Oi? Faz alguma coisa! Eu não sei! Ai, não, Barbie! Pausa dramática! Ele vai de um... Olha, Barbie! Olha aqui, Barbie! O Jeffrey! Não, o Jeffrey! O Jeffrey! O Jeffrey! O meu vídeo! O seu filho! Barbie, tá dando tudo errado hoje! Barbie, eu tô muito triste! Pera, a gente precisa fazer alguma coisa com isso! Peraí, eu acho que eu tive uma ideia! Bebê-aranha não faria isso por mais lençóis! Ele deve estar fazendo isso por algum motivo! E a gente vai ter que descobrir e acabar com esse motivo pela raiz, se é que você me entende! Sim, a gente precisa descobrir... Ai! A gente precisa descobrir sim, porque o seu filho não é de fazer essas coisas! Ele é um manjinho! Perfeito, Barbie! Eu acho que tá na hora da gente ir atrás dele e espionar! Eu sou um pai tóxico, eu tenho uma Apple AirTag no meu filho! Vamos atrás dele com o nosso pai! Vamos, investigação! Eu adoro! Bora! Viu, bebê-aranha? Aí, o que acontece quando você pratica bullying com as pessoas? Ah, papai, bullying! Bullying já tá dançando, papai! Tá comemorando a mais uma prisão na carreira dele! Enquanto isso, os seus bullionadores, eles nunca mais vão fazer bullying com você na escola! Ah, papai, ainda bem! Nunca faça isso com ninguém, criança nojenta! Agora vocês estão presos, seus crápulas! Exatamente, filho! E você vai ficar famoso, porque o policial tá filmando tudo aqui, ó! Ele vai postar lá no Fofocalizando! 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 Eu me choquei! Deixa eu ver se eu consigo subir no carro pra tirar a tela do Marcelo! Claro que não, filho! Você vai bugar tudo, vai estourar tudo, filho! Será? Ah, não consigo, papai! De carro é bugado! Yes! Conseguimos mais uma vitória da Família Aranha! Diga não, bullying! Não, bullying! Pessoal, respeite sempre seus coleguinhas de classe, independente das diferenças! Nós todos devemos se amar ao próximo e respeitar as diferenças uns dos outros, porque cada um tem uma qualidade! Até a próxima! E tchau, meus amiguinhos! E ai... E aí